Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então tropa, olha só, raidando as últimas bases do servidor, né bem? Dominando o servidor solo aí, tá bom tropa? Só, ó, 13 TNT no teto de ferro aqui. Ah, bando! Beleza, quebrou? Agora pra quem não sabe, galera, são 12 TNT, 12 C4 e uma bomba óleo, tá? No teto de steel. Na parede de steel, na verdade, né? Beleza, ó, o cara não restaurou até agora. Faltou uma bomba óleo só aqui, ó. E pronto. Já vamos estar praticamente dentro do luxo, né tropa? Acho que é dois tetos só. Beleza, ó o Pratinovski. Oi bem! Já mete logo duas bombas óleo, ele vai correr pra onde tá a bomba. Beleza, colocou duas bombas óleo aqui já no gabinete. Já dei em cima do gabinete aqui tropa, porque eu já tinha ido lá pra ver o... Já tinha colocado a fogueirinha aqui fora da tropa, então eu já sabia que o gabinete tava nessa fundação aqui, beleza? Opa! Pratinovski! Já era Pratinovski, a base não é sua bem. O que que você tá fazendo na minha base, Pratinovski? Mas alfa, a base é minha alfa, eu construí não Pratinovski, a sua base é minha bem. Já era. Deixa eu entrar aqui pra dentro, galera, começar a quebrar tudo isso aqui agora. Agora a base é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Oi bem, que é liberada, liberada, no chute, você entra Pratinovski no respeito, ó. É o Sodier. Caramba, Sordier, só a base foi muito fácil de raidar o Pratinovski. Oi bem! Nossa, 60 tenta no meio da testa. Vamos começar a quebrar essas portas aqui agora, galera, procurar cama, tá? Começar a quebrar tudo quanto é cama, galera, tudo quanto é porta, né, pra ir procurando cama, né, tropa? Se tiver qualquer cama aqui, a gente já começa a quebrar tudo. Deixa eu pegar o luxo do gabinete. Pedra, quer dizer, madeira, né, eu preciso de pedra e ferro agora, pra poder upar essas paredes. Sem ficar cuidando, galera, porque dá outra... Deixa eu colocar a rampa aqui e me pegar o gabinete que tá ali do lado de fora, senão daqui a pouco alguém vem aqui e dá counter raid, né? Falar em counter raid, galera, eu sempre tô dando mancada, tropa, não sei o que tá acontecendo com o Alpha. É falta de atenção aí, tropa, eu sempre upo, né, vou raidar a base, tampo a base, e eu tô acabando deixando, galera, sempre tô deixando um teto aí sem tampar, né? E aí acaba alguém vindo me dar contra raid e acaba me matando, já é a terceira vez que isso acontece, tropa. Eu tampo todas as entradas onde eu raidei, só que eu sempre esqueço alguma parte aí onde a pessoa consegue entrar, né? Ó, aqui já não tem mais onde eu entrar. Vou fechar aqui já do lado também. Aqui eu vou colocar uma porta, né, tropa? Colocar o cadadinho, colocar qualquer senha mesmo. Aí depois eu já, eu mudo. Na verdade eu vou deixar a base aqui, né, tropa? Não vou upar ela não, que eu vou deixar o Lush que eu não vou levar, que eu vou levar somente Lush de Raid, tá, tropa? Esses outros tipos de Lush eu não vou levar. Vou deixar aqui tudo dentro da base sumir, por isso que eu não vou poder upar a base, né, tropa? Eu vou deixar o Lush aqui dentro até sumir, né? Aí depois eu volto aqui só upar a base. Também não vou levar nada, nem uso, não vou levar mais, galera. Eu tenho dois baús lá na base de Lush, que, ó, na verdade eu ia até jogar fora essas Lush, tropa, ou ia triturar. Tem 5k de estilo na base. Ó, TNT. Quanto que deu de pó branco? Ó, mas essas coisas de arma eu não vou levar nada disso daqui, tropa. Ó, 21 pó branco só, bazuca. Acho que nem bazuca eu não vou levar mais, tropa. Já tem muita bazuca na base, eu tenho a fórmula da bazuca também, né? Ó, chegou alguém, ó. Ah, mentira, tropa. Eu acabei de falar sobre esse negócio de deixar o teto aberto e deixei de novo, tropa. Não é possível. Bom, é isso aí, galera. Infelizmente, agora vamos ter um pouquinho de prejuízo, né, Bang? Vamos ter que gastar a Lush de novo pra poder raidar a base que a gente já raidou. Mas é isso, tropa. Infelizmente, jogo é jogo, né, tropa. Não tem, não pode nem reclamar. O cara deu o counter-hide. Acabei deixando novamente um teto aberto. O Platinovski fez a coisa certa e entrou. Acabou me matando, né, tropa. Eu tava fazendo alguma coisa. Paran! Platin! Mas não quebrou ainda? Opa, quebrou. Vai, quase, vai, já meto essa equada ali pra quebrar o gabinete. Isso é, se o gabinete estiver ali, né, tropa. Aí, quando você precisa que a bomba estoura logo, ela demora. Ah, filha da mãe, colocou a porta dele aqui, ó. Platin! Devolve meu loot, Platinovski! Olha, quando você precisa que a bomba estoura rápido, ela não estoura, tropa. Eu não sei o que acontece com esse jogo. Olha o Platinovski aqui, ó. Tem que ter liberado ali, liberado. Tomou quatro? Não, foi na parede? Não, foi ele. Eu dei dano nele. Caramba, M4 dando quatro de dano? Ah, não, porque pegou no baú ali, né? Cadê ele? Agora cadê ele? Ah, tropa, ele escondeu o gabinete ali na base. Agora ferrou pra achar o gabinete de volta. Cadê ele? Cadê o Platinovski? Platinovski, cadê você, bem? Vou encher a vida aqui, tropa. Eu não faço nem ideia de que arma que ele tem. Bom, agora deve ter arma boa também, né, galera? Porque tem arma boa ali dentro, né? E eu tava com arma boa também, né? Então ele pegou meu loot. Eu colocou porta aqui também. Vai, estoura, estoura, estoura. Não, Platinovski, não abre a porta agora não, bem? Ah, estourou o gabinete aqui, tropa. Beleza, recuperamos nossa base. 70 libera, libera da chuva. 70, 70, 84. Tira e respeito, Alfa, bem. Aí ia estourar no C4 mesmo, tropa. Se dane-se. Vai, Alfa, mete a C4 aí, bem. Ah, meu Deus, e agora cadê o gabinete? Cadê o gabinete? Não tá na mão. Bom, mas pelo menos agora ele não pode fazer mais nada, tropa. Vamos lá, a base agora é de quem construiu o gabinete primeiro. Vou ver aqui, galera. Eu acho que tinha deixado um... Opa, ó, Platinovski aqui. Oi, Pente. Ele libera, libera, chui. 91 no meio da testa. Platino, respeito, Alfa, bem. Cadê o gabinete? Cadê o gabinete? Cadê o gabinete, Platinovski? Não tem gabinete aqui, meu Deus do céu. Ó, aqui, ó. Caramba, tropa. Ele já tava com o gabinete na mão. Tava com dois ainda por cima. Ele ia recuperar a base de volta, né, tropa? Eu ia ter gastado mais de novo. E o engraçado, tropa, é que esse Platinovski que me deu o Counter Hard aqui agora foi o Platinovski que eu ia raidar antes dessa base. A base dele tá no meio do caminho antes de chegar nessa base. Eu ia raidar a base dele. Aí, como ele tava online lá na base, eu peguei e vim raidar essa daqui. E a base dele que era pra me ter raidado. Mas agora, nós vamos fazer o quê, né, tropa? Vamos lá e vamos raidar a base dele, né, bem? Vamos só voltar na base. Fabricar... Colocar pra craftar de novo as bombas, né, tropa? Tem muita bomba lá na... Muito pó branco, né, tropa? Travado na base. Muito não, né? Na verdade, eu acho que, se não me engano, com a 180 pó branco. Mas dá pra raidar a base dele, galera. A base dele é pequena também, né? Dá mais ou menos a mesma quantidade de bomba que eu usei aqui e eu ia usar lá, tá? Beleza, agora aqui eu vou só pegar o Luxo daqui, galera. O Luxo que eu vou levar pra base mesmo. Ou só o Luxo mais importante. O Luxo de raid mesmo, né, tropa? Esses Luxos mais fracos, roupas de festa aqui, eu não vou levar, não. Beleza, galera. Já chegamos aqui na base do Platinovus, qual que vocês podem ver? Essa aqui que era a base que eu ia raidar, galera. Antes de raidar que ela, ó. A outra base fica naquele canto de lá, ó. Lá embaixo do morro. A dele fica aqui no morro, galera. Que era essa base que eu tava vindo raidar. Aí eu vi a outra lá embaixo. Falei, não, eu vou raidar essa aqui primeiro. E depois eu volto a raidar a outra. E podia ter raidar dessa primeira, né, tropa? Eu não teria tomado o counter raid, né? Aba! Platin! Opa, acho que bug é esse, meu Deus do céu. Eu vou quebrar aqui, tropa. Eu não vou pular na janela, não. Pode bugar. E tem que ser rápido, né? Porque o cara tá online. Beleza, estourou. Vambora. Pulou pra dentro, alfa. Mas ele vai ser fácil de raidar, galera. Eu acho que ele entrou por agora no servidor. Dez bomba, olha aqui. Bom, galera. Uma dica que eu dou pra vocês. Eu acabei de fazer uma coisa errada aqui, ó. Eu coloquei a bomba, galera. Coloquei dez bombas. Porém, na parede de pedra... De madeira, tá? Na parede de madeira, galera, quatro bombas de óleo, ela quebra. Se você colocar cinco, quatro bombas vai quebrar. E uma vai bugar, galera. No caso, ela vai estourar a parede e as bombas vão sumir, tá? Então não vai dar dano. Foi o que aconteceu aqui. Eu coloquei dez bombas de óleo. Só que eu coloquei as dez bombas de óleo na parede de madeira, tá? No teto de madeira. Vixe, o que é isso, Platina? O que é isso, bem? Deixou o teto de pedra? Ah, vamos! Beleza, explodiu. Deu bom o kick-tropa. Já cortamos... Ah, já tá outro teto aqui. Ah, é teto do kick-tropa, eu acho. Doze TNT... Doze C4 e uma bomba óleo. Eu acho que aqui já vai dar no loot também, galera. Não tem muito o que o cara fazer, não. Beleza, acho que faltou mais duas C4, né? Ou já deu? Faltou a bomba óleo. Deu as duas, mas agora faltou a bomba óleo. Beleza, uma bomba óleo. Acabou, já estamos no loot de novo. Colocar duas pra garantir. Beleza. Ah, não tem porta aqui, troca. Mais quatro C4. Já mete bomba lá... Ó, o gabinete ali. Platina, essa base é minha, bem. Já morreu na bomba ainda. Olha, já tentou mudar o gabinete de lugar, não teve jeito, troca. Já era. Beleza, vamos começar a quebrar. Ó, tem cama aqui, ó. Já tá aqui dentro, já nasceu na cama de novo. Oi, bem. Platina. Perdeu sua base, Platinovus. Tomou shoo de 87. Tipo, ah, tinha respeito ao alfabeto. Beleza, já quebrou a cama. Agora vamos ter certeza que a gente vai tampar todos os testes aqui, né, troca. Não deixar nada aberto. Vou fazer o seguinte, galera. Acho que nem loot o Platinovus não tem, ó. É, ele entrou por agora no servidor, galera. Acabei tomando prejuízo de novo, né? Que provavelmente ele não vai ter loot. Pegar loot do gabinete. Ó, 600 peças. Nem vou pegar essas peças. Vamos fazer a mesma coisa, galera. Vamos procurar a cama aqui. Se tiver mais cama, a gente já quebra tudo. Encarre essas portas. Porque quem é o dono da base, galera, ele consegue abrir as portas, né? Até porque ele sabe a cena, né, troca. Na verdade, nem tu sabe a cena, né? A porta ele colocou. Então, ele consegue se mexer dentro da base, tá bom? Então, é por isso que sempre quando você raidar uma base, galera, a primeira coisa. Começa a procurar cama dentro da base, tá bom? Quebra todas as camas. Primeira coisa que você faz. Entrou dentro da base, esquece loot, troca. Esquece. Depois você mexe com loot. Primeiro você quebra todas as camas. E depois você quebra todas as portas, galera. E sai procurando cama dentro da base, tá? E sai procurando tudo quanto é loot, galera. Você começa a quebrar todas as portas. E não deixa nenhuma porta, galera. Por quê? Porque o dono da base, galera, se ele tiver alguma cama escondida dentro da base, ele vai nascer nessa cama e vai conseguir andar por dentro dessa base. E se ele tiver loot escondido no meio dessas portas, alguma coisa, pode acontecer que ele ia acabar conseguindo te matar, né? Ou então, se ele tiver bomba escondida, alguma coisa ali, loot travado, ele nasce nessa cama que tá escondida e acaba quebrando o seu gabinete, tá bom? Ó, aqui eu já ia deixar o teto aberto de novo, troca. Olha só. Outra vez, outra cagada que o Alfa já ia fazer de novo. Enfim, a tropa é o Platinum fazendo platinagem, né, bem? E a vez você acostuma fazendo platinagem, né, bem? Ó, rastreador. Mais um rastreador pra base. Roupa de osso, saúde aqui, eu acho que vou jogar fora. Eu quero saber do loot de hide, galera. Cadê o loot de hide, bem? Os ferros também não vou levar, vou levar somente o sulfur. Sulfur e carvão, né? Opa, TNT. Luxo de gabinete, deixa eu pegar só o combustível mesmo. O que que é isso aqui? Ah, a fórmula do explosivo, galera. Meu Deus, cara, eu não tinha nem aprendido isso ainda. Ela entrou, foi agora no servidor mesmo, galera. O que que é isso aqui? Ó, forja grande, forja grande, eu vou levar. Beleza. Então é isso aí, tropa. Agora vamos só tampar a base aqui também. Não vou ir pra ela agora, porque eu vou esperar o loot sumir. Se deixar o loot aqui, galera, sempre acaba alguém vindo aqui e pegar, né? Então é isso, tropa. O vídeo continua amanhã. Tamo junto, valeu! Fui!